É isso ai galera do youtube e galera do vídeo, bem vindo ao canal LoçamDefs Eu vou jogar aqui um caixa de Drift É um jogo de Drift Vamos lá, eu faço carne Vou jogar aqui do lado Modo multijogador Um pontinho de tela, acho que vai ser Vou pegar mais pra lá Mas, meu carro só lá vai Ó, você levou o décimo e sexto lugar 120, você foi promovido a Liga 3 Recompensa 100 mil e 155 reais Ó, caraca Agora mudou de pista Eu tô na Liga 3 Vai tomar no cu Eu tô na Liga 3 Mais ou menos Vou jogar uma de qualificação agora Ah, eu peguei aonde uma cervejinha Agora vou ter que poder andar nessa pista aqui Eu tomo cervejinha com remédio Eu sou louco Eu tenho que apunt maya né Então como me chorer tem da Liga 3 Valeu meuinho E tô pra lá amanhã pode ser mas não sei se o patrão vai deixar a noite para pagar a noite ou não eu não posso correr vai ficar qualificado não é a marca do canto marca do canto a pete de novo É, mãe e filho é assim, pô. Fale o cart, o vídeo vai ser grande. Vamos lá então, oito litros de gasolina. Mas vai apanhar agora mesmo. Mais 13 pontos também. Caramba, ele é espada, foi ligado 13, velho. Aham. Fale o cart, 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 o cart. Fale 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 o cart. Cante meu cart, sabe? Fale o cart. Fale o cart. Fale o cart. Fale. Fale, fale o cart. Fale. Fale o cart. É isso aí, vamos lá então. Olha isso aqui, mais peraí. Foi em décimo de... décimo de... décimo de sete. Que larga disso? Neta. Aquele jeito de carregar ele foi meio ruim. Nossa. Quem falou isso? Caralho, três mil, caraca. Olha, essa pista é muito top. Tá louco? Oito mês, não tá me viajando lá para os caracilhos do mar. Oito mês, aqui. 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 Como você vai rodar? Aqui. A gente, aqui. Oito mês, aqui. Tem que subir na marcha certa, né, Paulinho? Ah, perdido. 10,5. Vamos botar. Aqui é econômica, né? Vamos botar. Ah, eu gosto de merlo. Perdi de novo cara Perdi de novo, as partes, as partes Perdi de novo, as partes, as partes Perdi de novo, a que vem em frente, vem em frente Vamos ver de novo O que é isso? A cadena vem em frente, vem em frente Não sei, sai, vai Nem posso ir agora Caraca Vai, eu ratei cara Vou perder de novo, velho Hum Tem, dá Caraca Apanhei feio, velho Vamos pegar aqui uma arranha aqui Merda, velho Caraca O louco acha que é corrido, o cara não fez nem derrapagem Que bicho é louco Que viagem, o cara não fez nem derrapagem Que viagem, o cara não fez nem derrapagem Que viagem, ele tá jogando corrida, cara Que viagem, não é corrida, louca Que viagem, o cara não fez nem derrapagem Que viagem, o cara não fez nem derrapagem Que viagem, o cara não fez nem derrapagem Mais duas, vamos pra aquele lugar Eu vou de novo O vigésimo Meu Deus do céu Que viagem Que viagem, o cara não fez nem derrapagem Que viagem Que viagem Que viagem Que viagem Merda 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 Rachei Ah meu, deslizou Não sei se os pneus dessa merda que que é, cara Merda Perdi, 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 perdi Merda Perdi 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 o galão de gasolina vamos lá galera e vamos ganhar essa então meu deus não sei se eu perdi o controle do carro mas vou ganhar o carro parece que não sabe jogar os dois são rápidos né tudo bem eu vejo como aconteceu eu estou em 28º lugar qualificação é fantasma alguma coisa aqui porque eu fiz todas as missões eu tô fazendo isso é bom para o lado de mim que não é 12 minutos de gravação na cadeira tá ficando top eu ganhei mais galão de gasolina a sua pontuação 12.341 dp melhor do que 57 por cento jogador valeu eu ganhei mais gasolina então vou fazer o seguinte eu vou pegar e vou lá eu ganhei mais acho que uns 12 mais 12 cara olha assim vai dar uma jogada tranquila agora eu ganhei mais gasolina vamos lá o demônio joga a fuga aí tá joga aaaah perdi o controle bosta limpar minha tela com a minha suja carrega me deu volta a foto aaaah perdi o controle bosta aaaah perdi o controle bosta aaaah aaaah perdi feio 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 que acho aaaah 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 aaaaah aaaah aaaaaah aaaah aaaah aaaaah aaaaah ahhh Olha o pecado Aqui Olha o que eu estou jogando Estou na liga 3 Isso aqui é top Eu gosto disso aqui Estou jogando com a gravação O pior que já ganhou O negócio é fazer com a ação assim Olha Eu vou perder o problema Olha Esse aqui é o brilho Está lá assim de lado Esse aqui não é o meu ou é o dele Aqui é a pontuação galera Olha a pontuação do lado do carro mesmo Do lado dele Aí tem escola porque tu quer jogar aqui A gravação dos piá que jogaram Aqui é o lugar que eu estou Olha que tal Luciano O que eu estou agora Esse aqui é o 26º lugar O olho mais ruim que tem aqui para jogar Tem nova equipes de gasolina Eu ganhei equipes de prata Agora eu vou jogar melhor O objetivo do jogo Vou fazer mais pontuação Quanto mais que eu derrapar Quanto mais que eu derrapar Sem eu Olha que eu estou cavando Já vou ganhar dele Olha, assim parece fácil Não é pedido Olha, eu perdi quatro vezes Por quê? Porque eu já Virei sem o encheu e eu vou fazer mais putação que ele, aqui em cima o meu, lá é dele, vamos ver se ele fez mais aqui ó, ganhei dele, se venceu, ó eu tava de vigésimo, agora eu subi pra décimo sexto, agora eu vou jogar com outro aqui ó, os mais debaixo, os mais é ruim, aqui ó, o negócio é deixar ele na pista, vou deixar pra jogar ele uma vez, é fudido, tô jogando com a piada internet, ó, ó, lá vai, ó, puxo de lado, ó, pegou uma vez, eu já sigo a segunda vez, ó, o outro já vai perder, ó, já vou fudido, o negócio é andar de lado sem perder o controle, já perdi, já perdi, ó, já perdi, ó, já perdia, ó, mais um koç gitu, ó, já perdi, ó, ele já perdeu, só vai ver quem? a gente pode ver eu vou escolher o mais lá de baixo aqui é 280 reais eu ganhei já né, e ali as novas, as novas é o que você faz, vai dar uma ferida, tô gravando já há alguns minutos o medaço é bom pra gravar, é engraçado, tá abandonadinho 1.800 ele tá, já ganhou, que graça, 2.000, ai que merda, perdi, 1.856 ele fez 3.000 ó tá aberto, agora mudou de novo, tá vendo, nem prefaz, não vê caiu a internet, não deu o BO, tem que voltar de novo lá eu tenho vários carros pra escolher, ó, daí nesse aqui esse aqui tem, tem esse aqui, tem vários carros próprios só que tu não tá com o dinheiro de verdade, ou se não tu joga de ganha eu vou ligar primeiro, vou ligar aqui ó, tá gravando olha que eu tava jogando ó, consigo vou ligar aqui, tá gravando aqui, derrapagem, modifre e eu dei um aí ó não sei se tu ganhou na internet, vou tentar de novo, gameplay ahnão, não, 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 ahnão, deu certo voce Vá, tu é dez e três cê. Vai, 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 vai. Obrigado. 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 Vai dar uma varicação de difícil. Aqui está meio 3ing faixas, eu da Br 0 baseball play. Está dando boa coisa. Ah, tem um carro bom. Ah, meu Deus, meu Deus. Eu não perdi essa rodada. Não, não, só tem dois mil. E aí, pode? Eu perdi. E aí, pode ser rápido. Não, 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 não. Vou botar um. Vamos ver que vai dar bem. Vai dar bem, meu Deus. Vai dar bem menos, cara. Vai dar bem menos. Olha, eita, quase que eu vi. Eu perdi um pouco. Vai dar bem. Aí, pode ser rápido. Vai dar bem. É claro. Aqui, vai. Aqui, vai dar bem. E aí, vai dar bem. o cara tá com um carro super top, pra ver se você comprar um carro e pagar um dinheiro e ganhar mais pontuação aaaah, merda vou pegar o carro junto vamo o carrinho se quiser, ó, pra jogar assim também, ó bota atrás da sombra dentro, ó aqui ó, vou apurar mais um, ó ó, ó mais ali, ó aaaah aaaah aaaaah aaaah 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 ai, já entrei pro outro grupo vamo jogar com outro igual ruim mais três É o último gancho. 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 É. 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 É.